Reconhecemos a CPI do Senado, importante para investigar essa tragédia que já aconteceu no Brasil. Mas temos também a esperança que seja um instrumento para a gente acertar o passo e salvar vidas no Brasil. Eu compareci com os membros da comissão e me coloquei voluntariamente como governador, como coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil nesse tema da pandemia. Presidente, só um esclarecimento até mesmo. Todos esses governadores tiveram a operação da Polícia Federal, não é isso? Sim, sim, sim. Aqueles que aprovam permanecem como estão, aprovado. Os prefeitos... Senhor presidente, pela hora, senhor presidente. Só está faltando um, só um minutinho, só um minutinho. O acordo que nós fizemos é convocar o governador do Piauí... O requerimento já está no sistema. Já está no sistema o requerimento, o governador do Piauí. Aqueles que aprovam permanecem como estão, aprovado. Para ali comparecer na CPI e voluntariamente poder contribuir com informações, com esclarecimentos, mas principalmente para que a gente possa encontrar um caminho. Temos o risco de uma nova onda. Precisamos ter medidas preventivas, precisamos de mais vacinas para salvar vidas. E é esse caminho que temos que unir todos. Da minha parte, tendo o chamamento para comparecer à CPI, com base na lei, ali comparecerei. Tchau. 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 Tchau.